gravando já. Então, mais uma aula aqui, não tem nenhuma mensagem, também vi que não tinha nenhum vídeo do outro professor, deve estar com problemas. Bem, continuando aqui o segmento contínuo de Confúcio, as frases de Confúcio e tal, já nem vai rolar muito não, eu vou cortar o webcam e vou direto para o compartilhamento de tela. E eu tenho umas coisas que eu teria que fazer, que eu não consegui fazer na aula anterior, porque eu tive uns problemas de acertar umas coisas aqui por fora, antes de conseguir fazer o fechamento de notas, que eu preciso fazer obrigatoriamente na intervalo dessa aula, cada desdobramento dessa aula. Então, eu estou meio ansioso, eu estou meio querendo fazer isso e eu, enfim, vou descobrir se eu vou dar uma boa aula ou não daqui a pouquinho. Antes de dar uma boa aula ou não, eu vou ter que fazer uma coisa que eu fiz besteira aqui, que eu não selecionei ainda as frases do Confúcio, tá? Eu vou descobrir onde a gente parou, depois que eu descobri onde a gente parou e selecionar direitinho o vídeo que eu estou fazendo agora, a gente continua, tá? Ok, tela isso aqui. Nossa, estava com o somzinho bem baixo aqui. Tá, espera aí, deixa eu ver onde eu parei lá. Estúdio passado, eu quero definir o futuro, estúdio passado, eu quero definir o futuro, tá? E aqui é a concha. Estúdio passado, eu quero definir o futuro, tá? Mais uma. Beleza, isso aí já foi. E volta aqui, bate aqui, bate aqui, tchau câmera, por compartilhamento, bora lá. Estão vendo o que eu estou vendo agora. Estamos no mesmo momento, no mesmo local. Continuando então com o Confúcio, nosso querido filósofo chinês, da China Antiga. Nem sei a data direito dele, mas bem antigo mesmo. Deixa eu concentrar aqui, peraí. Vou beber água também aqui. Realmente estou com a cabeça em outro lugar. Estou pensando em outras coisas aqui. Eu não consegui fazer a meia hora atrás. Eu devia ter conseguido, mas eu tive que mexer em umas coisas aqui. Acabou comendo mais tempo do que eu imaginava que fosse comer. E agora eu rodei. Rodei mesmo assim, tipo. Tem que fazer um negócio meio rápido daqui a pouco. Não sei mesmo como é que eu vou fazer as coisas. Então, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eu leio a frase, eu penso e consenso. Só 50 minutinhos de aula é suave. Então, vamos lá. O verdadeiro cavaleiro não prega o que pratica até que tenha praticado o que prega. Então, temos uma frase de leitura um pouco de... Tem que ter uma atenção aqui. Você não pode ler de qualquer jeito. Então, temos aqui o verdadeiro cavaleiro não prega o que pratica até que tenha praticado o que prega. Então, para você não ser hipócrita. E não falar, ah, faça isso. Falando com uma pessoa outra. Ah, tem que fazer desse jeito. Tem que fazer desse jeito. Faz daquele jeito. Daquele lá. Mil jeitos possíveis. Você fala, fala, fala e fala. Prega. Não prega o que pratica. Ou seja, você não tem que falar. Você cala a tua boca antes de falar para os outros. Por quê? Você só vai poder falar depois que você tiver praticado aquilo que você está falando. Então, você tem que ter experiência antes. Vamos dar exemplos mais palpáveis aqui. Tem um verdadeiro cavaleiro. O que é um cavaleiro? Uma coisa meio estranha de pensar. O que é um cavaleiro? Ele está falando de um cara educado ou de um cara com caráter? Ou de um cara guerreiro? Cavaleiro, guerreiro mesmo. Aquele cara que, entre aspas, é um combatente militar. Mas o ponto é, é aquele que é verdadeiro. Os outros que não são isso, são falsos. Então, o verdadeiro, aquele que é, de fato, legítimo. Legítimo. A palavra é essa, legítimo. Uma pessoa real. Real, não. Não falsificada, verdadeira, legítima. Entre outras palavras sinônimas que você pode escolher. Ele é um cavaleiro. Eu não tenho a minha ideia do que ele está falando com o cavaleiro, cara. Mas vamos pensar aqui. Eu estou supondo que é caráter, tá? Cavaleiro implica em nobreza. Implica em corretude. Corretude é corretude de comportamento. Então, a pessoa que tem um comportamento correto. Uma pessoa que tem uma índole pura. Pura ou, pelo menos, adequada. Então, a pessoa é respeitada. Então, o verdadeiro indivíduo que tem características cavaleiras, cavaleirescas, se comporta com caráter, com honra, com estrutura, com respeito, com dignidades nobres. Ele é um cavaleiro. Ele tem um status. Tá ligado? Status. Quando você pega uma pessoa elevada, que a pessoa tem uma noção de realidade, uma noção intelectual, uma noção moral superior. Então, esse indivíduo é superior. Ele tem que ser um cavaleiro e ele tem que ser verdadeiro. Não pode ser falso. Ele tem que ser verossímil, crível. Ele tem que propagar aquilo que ele, de fato, acredita. E aquilo que ele não apenas acredita, mas o que ele pratica. Porque a frase é a seguinte. Você não pode pregar o que pratica. Ou seja, você não pode pregar, falar assim, faça isso, faça aquilo. Até que você tenha praticado de verdade o que prega. Digamos, olha, eu vou dizer pra você não jogar o lixo na rua. É um exemplo bem básico. Jogar o lixo na rua é errado. Jogar o lixo na rua é errado. Eu sou uma pessoa educada. Eu sou uma pessoa de caráter. Eu sou uma pessoa cavalheresca. Eu sou uma pessoa nobre. Eu sou uma pessoa que tem virtudes e dignidades. Eu não posso falar pra você. Pra você. Eu não posso apontar o dedo pra você. Caso eu esteja falando da boca pra fora. Se eu estiver falando da boca pra fora, meu filho, eu tô sendo falso. Então não quer dizer que a mensagem que eu transmito seja falsa. Eu sou falso. Nesse sentido. A mensagem pode ser correta. Não joga o lixo na rua. Mas a ideia é calar a boca, cavaleiro. Em vez de você ficar sendo hipócrita, em vez de você ser um falso correto, um falso digno. Uma pessoa falsamente virtuosa. Tem virtudes não verdadeiras. Uma pessoa corrompida. Mentirosa. Em vez de você ser um mentiroso, que apenas fala da boca pra fora. Não joga o lixo na rua. Não joga o lixo na rua. Você joga o lixo na rua. E fala pros outros não jogarem. Entendeu? Então você é um cara dúbio. Uma pessoa não confiável. E além de não confiável, tranquila. Tranquila mesmo. Você é tosco. Tá ligado? Você é tosco. A palavra é essa. Você é uma pessoa hipócrita. Mas não apenas hipócrita. Você é corrompido. Você é egoísta. Você tende a ter desvirtuosidades. Desvirtuosidades quer dizer caráter corrompido. Tende a ser toscão, cara. A palavra mais encaixa nisso é essa. Então até você falar. Olha. Eu vou falar pra você uma coisa que eu pratico. O que eu pratico? Eu pratico o não jogar o lixo na rua. Ou eu pratico a monogamia. Ou eu pratico o vegetarianismo. Ou eu pratico, sei lá, a corretude diplomática. Eu não sou mentiroso. Eu não traio as pessoas. Ou eu não sou uma pessoa egoísta. Ou eu não sou uma pessoa invejosa. Alguma qualidade que eu não possua. Uma negatividade que eu não possua. Porque eu sou o contrário disso. Então eu prego e exercito isso no dia a dia. Eu exercito isso no dia a dia. Leva as palavras pro coração. Exercita isso no dia a dia. E exatamente por isso. Se você falar. Faça isso porque eu faço. Faz sentido. Se você falar. Faça isso. E eu não faço. Eu ainda não fiz. Tô testando você como cobaia. Pra ver se funciona. E a gente faz isso às vezes. Pra ver se é certo ou errado. Eu vou usar você de. Fantaria. De sacrifício. De bucha de canhão. Pra ver se funciona o que eu tô pregando. Então quer dizer que você é zoado, tá? É bem zoado. Caso não. Caso você pratique. Tipo assim. Olha. É melhor fazer desse jeito aqui. Você ensina o cara, por exemplo, a plantar. A plantar o milho. A plantar trigo. A plantar arroz. Adianta você falar. Tem que plantar de tal modo. Se você não é agricultor. Primeiro que você pode falar um monte de besteira. Falar tudo errado. E fazer até o cara ter prejuízo. E perder as sementes, né? Ou enfim. Jogar o cara pra um caminho enganoso. Um caminho trágico. E o indivíduo depois desse caminho trágico. Sofreu horrores. Por quê? Porque ele está. Entrou em. Engano. E foi enganado. Ele entrou em engano porque foi enganado. Essa pessoa que enganou ele é você. Esse enganador é você. Esse enganador falou uma coisa que não tinha a mínima ideia do que estava falando. Que no caso desse caso pontual aqui, desse exemplo, é agricultura. Então você não é nada cavaleiresco. Você não tem caráter nenhum. Você é tosco. Como eu falei antes. É um vil. Um mau caráter. Um lazarento. Entendeu? Então tem esse detalhe. Você pode fazer por ingenuidade. Ah, tem que plantar assim porque eu acredito que seja assim. Ou você pode fazer por a maldade no coração. Olha, tem que ser assim porque eu acredito que é assim. E é melhor assim. E eu sei que não é assim. Mas eu vou mentir pra você. Mas eu tô falando pra você fazer desse jeito, tá? É lógico que você não vai falar a parte que tá mentindo, né? Você vai falar a parte que apenas quer que ele faça desse jeito. E que esse é o jeito certo. A parte de que você é um lazarento, você não põe na mesa. Porque você não pode se rebelar. Se tirar a sua carapaça, né? A sua máscara. Que é usar a pessoa, manipular a pessoa. Então você tá pregando uma coisa desvirtuosa, né? É muito confusa essa frase. Porque normalmente a gente fala o que prega. Fala. Prega o que faz, né? A gente normalmente pratica as coisas que a gente fala pros outros fazerem. Tipo assim. É melhor assim porque eu experienciei de tal jeito na minha vida. Raramente. Eu diria raramente. Mas não é incomum assim. Quer dizer, não é incomum, não é raro. Eu acho que não é tão comum assim. Eu acho. E olha a palavra achismo aqui. É um achismo, meu. Eu acho. E eu não tenho nenhum dado. Eu acho. É um achismo. Como que as pessoas ao meu redor, quando falam alguma coisa e pregam alguma coisa, elas praticam isso. É um achismo. É um achismo. Eu tenho certeza. Então quer dizer que eu não sei se as pessoas são mentindo ou não? Eu não sei se as pessoas são falsas, enganadoras ou não? Exatamente. Eu não sei se as pessoas não prestam ou não. Eu não tenho a mínima ideia se elas prestam ou não. Eu simplesmente me convido a acreditar. Me convido a acreditar que a pessoa é generosa, que a pessoa é correta, que a pessoa é sincera, que a pessoa é densa, com caráter, densa, peça uma palavra. Que ela tem caráter, que ela tem virtudes. Eu acredito na pessoa. Eu confio na pessoa. É um erro confiar nas pessoas. Eu sei. No caso, eu estou dizendo... Não que eu faça isso. Na verdade, eu sou um baita de um... Em cima do muro do caramba. Eu não gosto de confiar em ninguém. Mas eu acho, e é novamente a palavra acho, que normalmente as pessoas praticam antes de falar o que desejam que aconteça ou pregar aquilo. Pregar é convencimento, tá? Pregar é literalmente falar, olha, esse é o jeito certo. Pregar é falar, isso aqui é o melhor. Isso é pregar. Pregar não é você dar uma ideia de um conselho. Pregar é você falar, isso é melhor e aquilo que você está fazendo não é melhor. Isso é pregar. É que nem você chegar, que você é um evangélico e vai converter alguém. Você vai falar, olha, isso aqui é a Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. Eu quero que você siga junto comigo, porque ela está certa. Quando você prega alguma coisa, você não prega a coisa duvidando do que você está pregando. Você prega afirmando que aquilo que você prega é real. Legítimo. Caso você pregue por motivos manipuladores, motivos de controle, de submissão alheia, aquilo que você prega é dito como melhor, é dito como caminho, sabendo que você sabe que aquilo não é crível ou não é denso. Se você for ingênuo, não é denso. Se você for mal caráter, você está manipulando a cara de pau. Você está pregando uma coisa que não é por, ah, eu tenho uma boa vontade de que você seguir nesse caminho e encontre a felicidade ou encontre alguma coisa. Não. Quando você está ali maltratando como mal caráter uma pessoa interessada na situação e manipulando o outro, nesse caso de manipulação do outro, literalmente você está manipulando para controlá-lo. Você está ao contrário de verdadeiro e ao contrário de cavaleiro. Você é um demônio. Você é um babaca. Você é muito lazarento mesmo. Aí a palavra lazarento é sinônimo da sua persona, sua identidade. Porque você está fazendo de propósito. Você está enganando e ludibriando o indivíduo. Você está sendo um tranqueira. Entendeu? Um tranqueira. Faça desse jeito porque é o jeito certo. Você sabe que não é o jeito certo. Você quer que ele faça errado. E você está literalmente guiando a pessoa para o abismo. Você está empurrando a pessoa para o abismo. Isso é um assassinato individualmente. Individualmente não. É um assassinato meio que falando assim, indiretamente. Indiretamente falando é um assassinato. Você está cometendo um baita de um crime assim. Muito cruel. É muito cruel. Então, a segunda frase é legal dela por causa disso. Se você é uma pessoa ingênua, tudo bem. Você pode lhe falar umas coisas que você nunca fez e tal. Acreditando que aquilo é o certo. Tipo, alguém me falou e eu acreditei. E eu estou falando para você. Telefone sem fio, né? Alguém me falou, eu acreditei e eu estou falando para você. Então, eu vou pregar algo que eu nunca pratiquei. Eu nunca pratiquei, mas de acordo com o meu melhor amigo. De acordo com o meu primo. De acordo com a minha família. É o certo. É o caminho adequado. E eu não sou cavalheiresco. Eu sou um cara meio tontão assim. Toscão assim. Eu vou falar para você fazer uma coisa que eu não tenho a mínima ideia se funciona ou não. Eu, por acaso, posso até acreditar. Com os dois pés juntos, que eu estou falando verdades. Que eu estou falando coisas funcionais, densas, corretas. Eu posso sim acreditar. Não tem nada que fale. Ah, não. Eu estou cometendo um erro aqui. Não. Você pode acreditar. Você pode nunca ter praticado e acreditar naquilo. É bem estranho, mas acontece. Ou não. Você pratica. De fato, conhece. De fato, experiencia. E daí, você vê o resultado. E daí, você aconselha. Não apenas aconselha, mas direciona. Você lidera. Lidera. Porque você prega. Pregar é forte o negócio. É prego na parede mesmo. Você está consolidando o negócio. Não é só dar um conselho. Não é só um tapinha nas costas. É convencer o outro. Está convencendo ele de que você está certo. E que o que você está desenvolvendo ali, elaborando, é melhor. Então, esse é o negócio. Se você é esse tipo de pessoa que fala, olha, desse jeito que é infalível, e eu já experienciei, e deu certo. Então, você vai pregar o negócio. E se você fizer uma pregação que deu certo para você e para a pessoa que você pregou, deu errado. Tem isso também. Digamos que você, por um acaso, por uma experiência própria, fez coisas que, para ti, apenas para ti, foram ótimas, satisfatórias, exitosas. E você fala, nossa, isso é muito legal. Aí, você vê alguém fazendo diferente. E você pensa, mas espera. Mas espera. Calma lá. Eu fiz de um jeito. A pessoa está fazendo de outro. Mas o meu jeito funciona perfeitamente. Eu acho que o meu jeito é o certo. Eu vou lá falar para a pessoa fazer desse jeito também. E, sinceramente, eu falo e aconselho ela. E, além de aconselhar, eu falo, olha, é tiro e queda, mano. Faz isso que vai dar certo. E a pessoa faz. Porque ela acredita na gente, né? Ela confia. E dá tudo errado. Tudo errado. Porque uma pessoa fazendo uma coisa, talvez, funcione. Para outra pessoa, pode ter outras circunstâncias, outros agravantes, outras complexidades. E ela vai fazer e dá tudo, tudo errado. Então, não adianta você ser o grande cavaleiro verdadeiro. Porque, mesmo assim, não quer dizer que você vai conseguir salvar o outro ao direcioná-lo e liderá-lo. Você pode liderar ele para o abismo, mesmo sendo um cavaleiro. Você pode empurrar ele para o abismo, indiretamente, sem querer. Completamente sem querer. É na inocência. O que é interessantíssimo. Porque tem uma situação onde você é, de fato, generoso. É, de fato, bondoso. Você experienciou aquilo. Deu certo para você. Você acredita naquilo. Você vai replicar isso. Fazendo a outra pessoa seguir o conselho. Seguir o percurso. Trilhar o caminho. E dar tudo errado. Aí, o que você vai fazer? Vai fazer de novo para ver se para você dá certo? E se der certo para você e para a pessoa não der? E se der certo para a pessoa depois, numa segunda tentativa ou uma terceira tentativa? E se para você, numa segunda tentativa, der errado? E você parar de acreditar naquilo que você estava propagando inicialmente. Porque você propagou acreditando na sua prática. Com 100% de êxito e acerto. Só que, por acaso, numa segunda ou terceira vez, deu tudo errado para ti também. Para ti também deu tudo errado. Você também fracassou miseravelmente. Interessante, né? Interessante para caramba de pensar isso. É claro que estou usando uns termos abstratos aqui. Mas tem coisas práticas que você pode pensar. Tipo, quer ver uma coisa bem... Bom, tem coisas afetivas. Básico da afetiva. O que para uma pessoa dá certo, para outra não. Investimento financeiro. Com certeza isso acontece com muita frequência. De que você verdadeiramente aconselha a pessoa. Mas dá tudo errado. Estudo, faculdade, dá errado. Aconselhamento de pessoas. Tipo, você é um advogado. Aconselha esse advogado. Fala que ele é ótimo. Aí, o caso do seu amigo é totalmente diferente do seu caso. E nesse caso específico, esse advogado que você aconselhou é horrível. Horrível. Faz tudo errado. É péssimo. Dá tudo errado. Aquilo advogado que foi o perfeito para ti é péssimo para o outro. Porque não encaixa no caso do outro. Acontece. Então, essas coisas de não certeza do futuro é interessante. E ao mesmo tempo, a não certeza do futuro esconde um pregador. Um pregador é o quê? Um religioso. Toda vez que você está pregando a palavra, ou a corretura do comportamento, ou o êxito de alguma coisa que você praticou. Ou algo que você, de fato, está experienciando, né? Você está pregando. Claro que tem o pregador que é honesto e o pregador desonesto. E o desonesto é aquele que não é o cavaleiro. Aquele que está dizendo que era o cara que estava usando ou manipulando. E também tem o pregador ingênuo. Que é aquele que simplesmente é um telefone sem fio. Ele ouve de alguém, que ouve de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém. E vai infinitamente distorcendo a realidade. Colocando, não em prática, mas em teoria, a pregação, a ideologia. É ideologia sem base de matéria. Ideologia não materializada. Onde a matéria é só uma espécie de sonho de verão. Literalmente sonho de verão. Um delírio que não foi experienciado. E ninguém tem a mínima ideia do lastro real disso. Só fica vivenciando a pura... Opa, fiz errado. A pura teoria. A teoria que se desbrava e desdobra infinitamente. Sem jamais pôr os pés no chão. O que acontece também com frequência, aliás. E é engraçado também. Então essa frase é uma frase bem pra vocês pensarem. Sobre quais as coisas que vocês propagam como adequadas e perfeitas. Ou como... Exemplos, sabe? Que devem ser seguidos e que vão dar um resultado certo e distinto e claro. Praticamente não tem erro, sabe? Aquele é tira e queda. Tira e queda. Faz isso que é tira e queda. Tá ligado? Faz aí. E o que você faz? Se você faz isso por malícia. Se você faz isso por ingenuidade. Se você faz isso por gentileza e honestidade. Definam aí que tipo de cavaleiro você é. Se é um cavaleiro que é uma pessoa correta. Uma pessoa íntegra. Uma nobreza. Verdadeira. Ou um cavaleiro mau caráter. Que é o contrário de um cavaleiro. Um escrupuloso. Um completo abismado. Um bobão. Uma pessoa bobona. Meio ingênua. Meio alienada. Meio tosca. Meio torta. Que fala um monte de coisa sem querer. E resultados específicos e aleatórios sem querer também. Então tem esses detalhes. Esses detalhes. Se vocês pensarem. Mas vamos pra próxima frase. Essa aqui já cansou já. O silêncio é um verdadeiro amigo de quem nunca trai. Então temos aqui. Começar pelo fim. Nunca trai. Nunca trai quer dizer que nunca trai. É uma utopia. Tudo bem. Mas o que é traição? Traição é quando você quebra um acordo. Um contrato. Quando você é casado com alguém e trai essa pessoa. E o seu contrato era um contrato entre os pares. Monogâmico. Você pode ter um casamento aberto também. Aí não é traição. Aí é farra. Tá tudo bem. De boça. Mas se você tiver um casamento já consolidado. Com um contrato fechado. Onde traição é tabu. Onde ter um parceiro a mais é errado. E não deve ser efetivado. Então aí é uma traição. Qualquer tipo de contrato. Contrato de trabalho. Contrato, por exemplo. Se você tiver uma coisa que é traição. Você faz um acordo com o seu professor. De não falar na aula. E ficar quieto. E ouvir a matéria. Enquanto o professor estiver falando. Você faz um contrato verbal com ele. Dois minutos depois. Você está conversando com um amigo. Você acabou de quebrar o contrato. Você traiu o professor. Traiu a confiança. Traiu a integridade da relação. Você traiu tudo. Você vacilou. Se o professor fizer uma coisa errada também. De um contrato de relação com o aluno. Tipo assim. Ah. Eu juro pra você que você não vai tirar a nota vermelha. É um contrato. Nunca vai tirar a nota vermelha. Nesse semestre aqui eu vou dar nota azul pra você. Mas ele esquece da nota vermelha pra você. Ele traiu você. Uma traição ali é uma facada nas costas. Aliás. Uma facada nas costas. Se o cara falou pra você que não ia dar nota vermelha. É dar nota azul pra você. Aí no fim do bimestre. Você olha pro boletim e tá com a nota vermelha. E o cara passou a perna em você gostoso. Você foi passado assim. Capotando. Tá ligado? Daí engremia e tropeça e cai. E vai. E vai capotando. Desesperadamente. É isso que o professor fez com você. Então foi uma traição. Então. Alguém que nunca faz isso. Que nunca quebra um contrato. Quem é essa pessoa? Aqui tá dizendo que é um verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que nunca jamais. Sob hipótese alguma. Quebra um contrato. Você pode ter um amigo que é só esposa. Você pode ter um amigo que é amigo mesmo. De fato. Colega de bairro. Colega de escola. Amigo de verdade. Você pode ter um amigo que é o seu melhor. O seu companheiro de trabalho. Você pode ter um amigo que é o seu companheiro de farra. Religião. Companheiro de armas. Companheiro de. Sei lá. De ética. Moral. Você escolhe qual o verdadeiro amigo. Aquele cara que nunca quebrou um contrato. E não é o amigo pleno 100% não. É o amigo que naquela circunstância pontual. Ele jamais traiu. Jamais. Com a sua perna. Pode ser um cara que você conhece. Trocou poucas palavras. Mas. Enquanto ele te manter. Manter a relação íntegra. Manter a relação perfeita. Sem nuances. Sem meio termo. Sem meias palavras. Sem brumação. Sem argumentação. Mas. Seguindo. Ipsis literis. Ao pé da letra. Aquilo que está acordado. Aquilo que foi compromissado. Ele não é traidor. Se ele não é traidor. Ele é um verdadeiro amigo. Que acordou com o contrato. É claro. E o silêncio é quem? O silêncio é? O indivíduo. Ele está dizendo o quê? O verdadeiro amigo que nunca trai é o silêncio. O que é o silêncio? É a ausência de som. É a ausência de propagação. É a ausência de repercussão. De cópia. De repetição. O silêncio é quando você está ausente. Completamente neutro. Completamente neutro. Não para trás. Nem para frente. Ausente. Silenciado. O silêncio é uma arma. Ou uma característica. Que pertence ao indivíduo. E o silêncio do indivíduo no meio. O meio é o mundo. O silêncio no mundo representa a verdadeira amizade. E ela nunca trai. Porque palavras. E aí é central. São tendenciosas. Ações. São tendenciosas. Vontades. São tendenciosas. A ausência de vontade. Que é inação. A ausência de palavras. Que é... O pessoal muda, né? Alguém que não fala, né? Alguém mudo. A ausência de vontades. Mais diversas. De desejos. Que é apatia. É amigo. Por que amigo? Porque ele não vai jamais revelar o segredo. O silêncio é aquele que garante a ausência. A ausência completa. E a não propagação do segredo. E um segredo quando ele é propagado, ele não é mais secreto, né? O segredo propagado é uma coisa comum. Uma coisa no mundo. Uma coisa que já não tem nenhum tipo de lastro de segurança. É completamente conhecimento comum das parcelas envolvidas. Ou seja, não tem nada de silêncio. Ou seja, não tem nada de amigo. Qualquer tipo de ação que extrapole. Que movimente-se. Propague-se. Vocalmente. Necessariamente vocalmente, não. Mas comportamentalmente. De maneira comportamental. Não apenas vocal. Mas o modo como você gesticula. O modo como você vive. O modo como você se comporta. Em geral. Se você se comporta de maneira que venha a revelar alguma coisa. Você não é verdadeiro, tá? Mas que tipo de comportamento que leva você a revelar alguma coisa? É a pergunta. É uma pergunta boa, aliás. Que tipo de comportamento leva você a revelar alguma coisa? Sei, mano. Você pode, por exemplo, se comportar estranho, né? Digamos que você tem que guardar um segredo pro seu amigo. De um outro amigo. E você começa a se comportar e falar pelo corpo. Todo ansioso. Todo eufórico. Todo tenso, né? E nisso seu amigo outro percebe que está tenso. E pergunta. O que está acontecendo? Aí você fica meio assim. Você meio que, sei lá, fala nada. Ele percebe que você está mentindo. O que você está mentindo pra mim? Fala aí o que está acontecendo. Aí você não pode falar a verdade de maneira alguma. E manter o silêncio. Aí o seu corpo falou. Ou seja, você está traindo corporalmente o cara. E deu segredo pra você manter o segredo. Mas ainda verbalmente você ainda é um verdadeiro amigo. Verbalmente falando. Porque você não contou. Caso você dê com a língua nos dentes e conte. Aí você é falso completamente. Porque você falou, né? Então tem essas duas instâncias. O seu corpo fala. E a sua vocalidade. A sua linguagem fala. Linguagem verbal, no caso. Linguagem corporal. Linguagem verbal. Então dá pra você trair o seu amigo? Ou quebrar a regra, né? Trair de verdade? De N modos. Não só falando. Entendeu? Não é só contando e passando a informação pra frente não. Você pode passar a informação de vários modos. Por carta, aliás, também. Por mensagem. Não é só por fala falada. Fala falada é foda, né? Mas é isso mesmo. Não é por fala só apenas. Então o silêncio é um verdadeiro amigo. E nunca trai. Por quê? Porque o silêncio nunca se deixou de ser silencioso. O silêncio ele precisa manter silencioso eternamente. Então ele deixar de ser silêncio. Ele é voz. Quando ele for voz. Ele é informação. Quando ele for informação. Ele vai revelar alguma coisa. Entendeu? Então nesse sentido. Apenas verbal. Apenas de palavras. Analisando apenas as palavras. O significado de silêncio. O significado utópico e pleno de silêncio. É aquele que nunca pronuncia nada. Que nunca quebra o silêncio. Que é sempre silencioso. Que é a ausência constante. Se ele deixar de ser ausência. Ele não é mais silêncio. Se ele deixar de ser silêncio. Ele não é mais verdadeiro amigo. E aí o segredo é revelado. E quando o segredo é revelado. A traição acontece. Então a primeira coisa que tem que fazer. É nunca quebrar o voto de silêncio. O silêncio é eterno. Eterno. É um segredo guardado a sete chaves. A sete palmos. A sete portões. Sei lá. Vai pensando em sete aí com alguma coisa. Então é isso. Nunca sequer fale por meias palavras. Ou alguma coisa assim. Você não pode. Pode. Para você manter a sua integridade. E a sua amizade verdadeira. Se tornar um verdadeiro amigo. Você jamais. Jamais. Quebra o voto de silêncio. Jamais. E leva isso a sério. Jamais. Caso. Você quebre. Você não é um verdadeiro amigo. Simples assim. Você é um amigo só. Ou um cara ali. Quem é essa também. Pode ser uma pessoa diferenciada. Na vida da pessoa. Mas não é amigo de verdade. Então pessoas. O que você achou dessa frase? Interessante né? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Essa aqui é. Já deu para expandir bastante também. E a próxima é a seguinte. Quanto mais o homem meditar sobre bons pensamentos. Melhor será o seu mundo para ele. E para o mundo em geral. Dá um tempo aí. Eu acho que eu já li essa frase. De um outro modo. Mas eu lembro dela. Bom. Com a coisa. Vai de novo. Fazer o que? Vai redundante mesmo. Vai girando em falso. Não lembro mesmo. Mas aqui tem uma. Uma equiparação né? Quanto mais o humano. Meditar. Sobre bons pensamentos. Ou seja. Cultivar a virtude. Cultivar o caráter. Cultivar a generosidade. Cultivar os pensamentos positivos. Em geral. Os bons pensamentos. O intelecto. Conhecimento sobre o mundo. Conhecimento sobre as forças naturais. Conhecimento sobre a sociedade. Então você está meditando. Meditando é se aprofundando. Questionando. Exemplificando. Aprofundando. Você está sempre ali. Martelando. Martelando e martelando. Está ligado? Quando alguma coisa fica batendo na sua cabeça. Não sai da sua cabeça. Você está martelando nos bons pensamentos. Martelando a boa ética. A ética boa. Então quanto mais o ser humano. Tirando a palavra homem para ficar machista. Quanto mais o humano meditar. Martelar. Estiver em foco. Destacando. Com afinco. Com muita força de vontade. Sobre os pensamentos bons. Bons. O que é bom aqui? Pensamento de prosperidade. Pensamento de estabilidade. Pensamento que causa benefício para a grande quantidade de pessoas. Pensamentos generosos. Pensamentos dos mais diversos. Que acabem sendo de fato entendidos. Como pensamentos que não causam mal a nada. Mas quanto mais você cultiva esses bons pensamentos. Aí tem o efeito. O efeito é. A qualidade. É o contraponto. O contraponto é. Melhor será. O seu mundo para ele. Você que é virtuoso. Exerce bons. Bons pensamentos. E bons. Bons modos de entender a realidade. Está falando de pensamento aqui. Mas modos adequados de entender a realidade. Ou seja. Não é racista. Não é homofóbico. Não é machista. Não é xenófobo. Não é nada agressivo. É gentil. O pensamento é a sua própria prática de realidade. Você medita sobre bons pensamentos. E aplica os bons pensamentos na realidade. Porque você tem um mundo bom. Melhor será. Você será melhor para o mundo. Por quê? Porque os pensamentos são bons. E você propaga pensamentos bons. Ideias boas. Isso quer dizer que implica que será melhor para o seu mundo. O seu mundo. O seu mundo individual. A sua fronteira de existência. O seu quintal. Literalmente. Vai ser bom. Vai ter gentileza. Você vai ter reciprocidade. Vai ter lucro e prosperidade na sua vida. Melhor será o seu mundo para ele. O seu mundo é o que está ao seu redor. As relações humanas. Relações com o meio ambiente. Relações com conflitos. E para o mundo em geral. Porque para além do seu quintal. Se o seu quintal está em harmonia. Se o seu quintal está sendo bem utilizado. Com plantas. A serem colhidas. Está adequadamente podado. Muitas flores. Coisas ornamentais. Mas está belo. Uma vida bela. Uma vida ética. O mundo vai transbordar em vida ética. Por que transbordar? Por que transbordar em vida ética? Porque você existe no mundo. E você existe no mundo com a sua virtude. E você existe no mundo causando bons benefícios. Boas consequências. Para e no mundo. Para o mundo e no mundo. O que implica que o mundo em geral. O mundo em geral. Vai ser melhor. Vai ser qualitativamente melhor. Então a frase é a seguinte. Você primeiramente é um ser humano. Você medita sobre as coisas boas. Tem que descobrir o que é bom. Bons pensamentos. Bons pensamentos melhoram a sua qualidade de vida. Melhoram a sua qualidade de trato com a realidade. Você pensa de maneira mais ampla. Maneira mais próspera. Maneira mais complexa. Maneira mais adequada. E além de pensar. Você constrói o seu mundo com os pensamentos. E com as ações junto aos pensamentos. E essas ações e pensamentos. Acontecem no seu mundo. Mas também o seu mundo faz parte do mundo maior. E esse mundo maior é as outras pessoas com quem você relaciona está perto. Geograficamente, socialmente, intelectualmente, não interessa. Você está próximo das outras pessoas. O que implica que o mundo em geral vai ser melhor. É que nem quando você lança um livro. Não precisa ser geograficamente próximo. É um homem com boas virtudes. Escreve um bom livro. Escreve um livro com bons ensinamentos. Que nem o Confúcio está dizendo agora. Ele é um bom indivíduo propagando uma boa reflexão. Então, o Confúcio tinha bons pensamentos. Que cultivou no seu mundo. E esse mundo se propagou no nosso mundo. E o nosso mundo é esse mundo de agora. E esse mundo de agora está aprendendo com o Confúcio a fazer o mesmo. É uma metalinguagem. Mesma coisa que você ser um escritor. Como está dizendo. Ah, escreveu alguma coisa. Essa era a extensão, a propagação das minhas energias. Junto à literatura, junto ao livro. E esse era o meu quintal. O meu mundo. Ele foi engrandecido e esverdeado. Ele foi, vamos dizer assim, otimizado, engrandecido e blá, blá, blá. Só que ele é uma parte, uma parcela, uma peça de um tabuleiro maior. Que é o mundo em geral. E esse mundo em geral, tendo essa peça, nesse quebra-cabeça. Ele se engrandece. Porque essa peça é bela e digna. E essa peça compõe, junto ao mundo geral, características e qualidades do mundo em geral. Então, sim, o mundo em geral ganha cor. O mundo em geral ganha ético. O mundo em geral ganha valores. O mundo em geral é, de acordo com a perspectiva humana, de comportamento, direcionado para um desfecho positivo. Quando você pensa, por exemplo, na sala de aula. Se os alunos, eu sou uma pessoa, digamos, com bons pensamentos e boas meditações. Sou um homem íntegro. Digamos, na sala de aula. Um humano íntegro. Eu sou bom para o meu próprio mundo. Eu propago na minha aula boas ensinamentos. Propago na minha aula boas reflexões. Propago na minha aula boas interpretações. Quer dizer que se eu sou um bom professor e tenho uma boa carga de transmissão de conhecimento, os alunos vão aprender esse conhecimento. De N modos, mas vão. E quando eles aprendem esse conhecimento, é o que? Melhor para o mundo em geral. Porque o mundo em geral está usufruindo do ensinamento que eu propaguei inicialmente. Porque eu tive uma ética ali, um lastro mais centrado. Um lastro mais adequado. E, por exemplo, eu tenho um bom professor. E esse lastro adequado, ele foi implementado na minha vida. E essa implementação propagou-se para as pessoas ao redor. E essa propagação para as pessoas ao redor influenciou as pessoas ao redor. Que causou no mundo delas e no mundo ao redor delas, maior possibilidade. Possibilidade, não é êxito, de engrandecimento na existência. De engrandecimento social. Como eu digo que é possibilidade, não completude. Por que também? Porque muitas vezes você é um professor, por exemplo. Um caso de um professor ensina várias virtudes. Pensa sobre várias coisas. Medita sobre o mundo. Espelha isso nas suas aulas. Coloca as aulas como aulas éticas. E mesmo assim, propagando isso para o público em geral, é pífio o resultado. É pífio. Ninguém dá a mínima. Ninguém está nem aí. Que nem essas aulas que eu estou dando agora. Ninguém está nem aí. Ninguém está exatamente nem aí. Estou largado no limbo. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é tiro na água. É perda de tempo. Então, o mundo geral não melhorou. Por quê? Porque o mundo geral não foi alcançado. O mundo geral não foi instigado. Não foi influenciado. O mundo ao redor não entrou em contato comigo. E caso você não veja esse vídeo, você não entrou em contato comigo. Se você não entrou em contato comigo, você não pode fazer o quê? Meditar sobre o que eu falo. Se você não pode meditar sobre o que eu falo, eu não consigo, além de mim mesmo, melhorar o seu mundo. O meu mundo melhora. Porque o que eu falo é o que eu prego. É o que eu acredito. É o que eu defino como adequado do meu ponto de vista. Então, pelo menos do meu ponto de vista, eu estou efetivando coisas positivas. Mas do ponto de vista de se espalhar para a realidade, espalhar para o geral, é uma mentira. Ele não está necessariamente espalhando para o mundo como um todo. O mundo como um todo pode nem sequer estar usufruindo disso. Pode ser uma coisa muito particular. Indo para a última frase, porque tem apenas nove minutos de aula. Para terminar, estou dando uma avançada mais em Confuso, porque eu estou muito adiantado em Sêneca. Vou dar um tranco em Confuso para terminar meio junto. Eu debater as frases de Confuso um pouco mais rápido por causa disso. Mas enfim, a frase é a seguinte. A ignorância é a noite da mente, mas uma noite sem lua. Mas uma noite sem lua e estrela. Então, aqui é o seguinte. Quando você é um ignorante, quando você não tem o conhecimento, não tem a posse de uma estrutura mental, racional, cognitiva, uma coisa que você estuda e domine, você é apenas literalmente uma página em branco, você é ignorante. Você não é necessariamente negativo, você simplesmente não tem a habilidade, não tem aptidão, não tem o conhecimento. Você é branco. Uma página em branco. Essa ignorância é a noite da mente. O que é a noite da mente? É a escuridão. É o desespero. É a incapacidade. É a impotência. A mente impotente. Quando você está na noite, você se sente fraco. Você sente mais fragilizado. Você sente ameaçado. Então, a ignorância te ameaça. A ignorância te enfraquece. A ignorância te deixa com medo, aterrorizado, paralisado. A ignorância pode te causar um grande sofrimento. Segundo essa frase. Mas uma noite sem lua e estrelas. É pior ainda do que noite. Ela é uma noite de breu. Sabe o que é breu? Já vira uma noite de breu? Eu já vi. Não tem estrela, não tem lua. Você não enxerga um palmo em frente da cara. Um palmo em frente da cara. Você não enxerga nada. Quem já apagou as luzes, acabou a energia, teve um apagão na cidade. Você não acendeu uma vela e está num quarto fechado. Ou uma casa sem janelas. Isso é breu. Você não anda tateando pelos cantos. Você não tem a mínima ideia do que está acontecendo ao redor. Você não enxerga absolutamente nada. Entendeu? Eu já tive essa experiência. É bem louco, assim. Bem louco. Porque você tem que depender de todos os seus sentidos. Do audição, do tato, do cheiro. Principalmente do chute, né? Que você vai chutando as coisas ao redor para ver se elas estão. Que nem uma bengala. Você vai chutando as coisas para ver se elas estão no caminho. Então é isso, né? Você vai pisando em cascas de ovo, literalmente. Para não fazer besteira. Você vai andar devagar, tateando e tal. Então a ignorância é esse sinônimo. Ela é uma noite. Da mente. Uma noite mental. Uma noite da... Uma noite do intelecto. Entendeu? É intelectual. Não é ignorância ser emocional necessariamente. Pode ser emocional também. Mas ela é mais intelectual aqui nesse caso, eu acho. Uma ignorância. Uma ausência completa. Uma ausência completa. É interessante que é uma página em branco. E a página em branco, por estar em branco, é entendida como uma ausência de luz. Mesmo sendo branca, tá? E a página em branco, com a ausência de luz, é uma noite mental. Onde a página não é preenchida. Se a página não é preenchida, você não tem o controle do conhecimento. É como não saber ler nem escrever. É como não saber água potável. É como não saber o que é alimento. É não saber o que é certo e errado. É não saber andar de carro. Dirigir um carro. A ignorância é uma noite e isso, entendeu? Na sua mente. Se você não sabe dirigir, você não sabe dirigir. Ponto final. E é uma noite sem lua. Sem reflexo da luz. Tem uma luz turva ali. Sem uma luz pálida. Sem uma... Uma esperança. Não tem esperança. Essa é a palavra. Não tem esperança. É uma noite sem esperanças. Sem esperança nenhuma. Isso é legal de pensar. É uma noite sem luz. Porque não tem estrelas e nem lua. Ela não tem esperança. Porque a esperança está na luz. Está no túnel. Está no destino. Se é o caso da noite ser sem lua. Sem estrelas. Não tem esperança nenhuma. Então a ignorância é a ausência de esperança. A ausência de esperança é... Puro acaso. É devaneia. Deriva. É mercê. Você está submisso à existência. Submisso ao extremo. Pensa que você tem controle zero. Zero sobre o destino. Zero sobre o futuro. Controle ausente. Nenhum controle mesmo. Isso é a completa ignorância do futuro. E é uma noite sem lua, sem estrelas. Sem destino. Sem futuro. Você não conhece o futuro, então você não tem futuro. Você nem sequer sabe se está lá ou se ele vai estar lá. Você não sabe nada. Nada. É uma noite da mente. Porque é a sua mente que não sabe de nada. Ele separa a mente e corpo aqui, tá? Ele é dualista, né? Sua mentalidade. A racionalidade. A compreensão. O entendimento. O conhecimento. Isso é ausente da mente. Ela é ignorante. Está dizendo isso da mente em geral. Pode ser do corpo também, mas ele está falando mais da mente aqui. E essa mente está no breu. Na umbra. No limbo. Quando é o negócio do inferno lá? Que você fica no limbo, né? Limbo do inferno também. Na zona de transição entre o céu e o inferno, né? Entre a alveça completa de controle e ainda a possibilidade, talvez, de viver. Talvez, né? É uma coisa interessante pensar. Eu tenho mais três minutinhos ainda. Mas eu não vou fazer esses três minutinhos não, tá, pessoas? Eu vou... Acabar a aula agora. Deixa eu ver. Ah, deixa quieto. Eu não vou acabar não. Eu vou ficar aqui. Eu só vou parar de falar a frase. Mas eu não vou ficar... Eu não vou acabar lá não. Eu vou esperar os minutinhos passarem. Então, fomos até aqui. A ignorância é uma noite da mente. É a noite da mente. Mas uma noite sem luz e estrelas. Paramos por aqui, tá? Vou descompartilhar a tela. Eu vou abrir a webcam. Mas eu não vou falar mais nada. Eu não vou mais trabalhar com conteúdo nem nada. Eu vou copiar com o desdobramento, porque eu vou dar... Daqui a pouco eu vou passar para o desdobramento. Mas, em tese, é isso, tá, pessoas? Obrigado pela presença e tal. Eu vou começar já a preencher os dados que eu preciso preencher, que eu tenho que fechar as notas. Da galera lá. De uma sala específica em urgência. Por caráter de urgência, praticamente. Então, eu vou trabalhar aqui. E... Mas é isso, tá? Daqui a pouquinho eu entro na parte do... Do plantão de dúvidas. Mas a aula acaba aqui, tá? E até vou fechar o OBS aqui. O YouTube já adiantado. Então, obrigado, pessoas do OBS, que viram o vídeo no YouTube. Grato pela presença. Estou fechando aqui com vocês. E até a próxima, tá, galera? Valeu ali. Valeu aí. Valeu aí.